Música Começamos a edição de hoje falando sobre o preparo para adubação nas lavouras de café. Produtores rurais buscam orientação técnica para fazerem o melhor manejo. É o que vamos ver agora na reportagem. A chuva caiu esses últimos dias, mas em locais espaçados. Esse é o grande dilema na região sul de Minas Gerais. Mesmo assim, produtores vêm fazendo as primeiras adubações. Nessa lavoura em Varginha, por exemplo, o céu trazia uma boa notícia. Que o que foi jogado no solo não estaria de todo perdido. Esse ano, nós estamos enfrentando uma condição de clima desfavorável. A chuva parou muito cedo e até agora ainda não choveu o suficiente. Então a terra está seca. Então é uma condição desfavorável para aplicação de adubo. Por outro lado, o produtor tem que fazer adubação. Porque senão ele vai atrasar os traços culturais que vão vir na sequência. Então nós estamos vivendo esse dilema agora. Ainda segundo o engenheiro agrônomo da cooperativa Minasul, o ideal para os produtores com área menor seria esperar a chuva retornar e molhar a terra. Além disso, essa chuva precisava ser o suficiente para reverter o quadro de déficit hídrico. Agora, áreas maiores, os produtores não conseguem fazer isso. Porque o tempo gasto na aplicação é muito grande. Então ele tem que adubar. E tem outro fator. Ele aduba com máquina. E o trânsito de máquinas, ele se dá melhor com o solo seco. Se tiver úmido, os tratores vão derrapar, deslizar e ele não vai conseguir fazer essa operação. Maria tem uma propriedade em Varginha e é sincera ao falar sobre a chuva. Não dá para ficar chorando sobre algo que não temos controle. Nós já fizemos a calagem, já fizemos também uma aplicação de gesso e estamos com a lavoura preparada para receber o adubo. Então a hora que tiver chuva, nós vamos adubar. E não adianta a gente ficar, sabe, lamentando. Eu não gosto dessa coisa de ficar lamentando. Porque eu acho que uma hora a chuva vai chegar. E se está difícil para mim, está difícil para o meu vizinho também. Mesmo assim, a produtora já preparou o terreno e assim que chover, está pronta para fazer adubação na propriedade. A adubação já está comprada, já está guardada. Essa é de finados e a de dezembro também. Então tem água, caiu água, tem uma precipitação aí acima de 20 milímetros, já dá para a gente começar a adubar. Se continuar do jeito que está, provavelmente teremos uma quebra na safra do ano que vem. O que pode acontecer é o seguinte, como a gente está atrasando para adubar e na verdade não está chovendo o suficiente, as plantas ainda estão paralisadas. Então nós vamos ter perdas para a safra de 2021, que seria a frutificação que já está presente no pé. E se continuar esse tempo instável, sem chuva, nós vamos começar a perder também para a safra futura de 2022, porque a planta não está tendo desenvolvimento vegetativo.